Oi gente, tudo bem? Demorei, mas cheguei com um dos vídeos mais pedidos da história lá do meu Instagram Que é a resenha, o veredito, né? Sobre a paleta da Charlotte Tilbury, a Glowgasm Se eu gostei, pedindo dicas de qual comprar, se é a Lightgasm ou se é a Lovegasm E eu resolvi fazer esse vídeo, né? Na verdade eu tô devendo ele há muito tempo Mas finalmente tô aqui pra cumprir a minha dívida com vocês A Charlotte Tilbury sacudiu a internet com esse lançamento Porque até então as paletas de blush e iluminadores da marca nunca chamaram muita atenção das pessoas Por ser uma pegada assim mais clássica, mais discreta, né? Até que ela lançou a Glowgasm, que tem essa embalagem, tá vendo? Que é super linda Tem assim uns raios, assim, furta-cor E tem o toque, todo o toque rose gold da Charlotte Que é esse toque tradicional, esse toque luxuoso Né? Essa é a caixinha E a embalagem da Glowgasm não podia ser mais perfeita, né, gente? Porque, olha, sem defeitos Na verdade é como se fosse um céu, né? Com o símbolo da Charlotte saindo assim É muito, muito, muito belo, realmente É uma embalagem rica, pesadinha, tá vendo? Toda em dourado Aqui, olha, por dentro tem esse espelho que é totalzão E é esse o famoso conteúdo, né? Os fãs mais antigos da Charlotte, né? O pessoal mais clássico, né? Mais tradicional Ficou meio na defensiva com essa palheta Quando ela foi lançada Por causa do nome, né? Porque a Charlotte nunca tinha lançado Nada assim com esse nome, né? Glowgasm, né? Uma coisa que remete ao orgasm, né? As pessoas ficaram meio assim Chocadas Questão também do layout aqui Da apresentação da palheta Porque tem essas coisas escritas assim, né? Que não agradou muito os fãs lá Raiz, assim, digamos Da Charlotte Tilbury Reclamaram, falando que ela tá se transformando Numa marca mais comercial, né? Que ela não tá mantendo, assim Aquele estilo clássico dela do início Mas eu acho que eles acabaram se rendendo Porque a palheta bombou Não é uma palheta barata Ela custa 75 dólares, né? Super, super ultra caro É um investimento Mas os produtos da Charlotte Eles já tem esse público-alvo De pessoas, assim Que gostam de maquiagem mais de luxo, né? Que estão dispostas a pagar bem mais caro E na realidade 65 dólares por 4 produtos da Charlotte Tilbury Acaba não sendo um preço caro Porque cada blush dela Cada iluminador Custa aí 30 e tantos dólares, né? Então acaba que uma palheta, né? Nesse valor acaba saindo Digamos assim Entre aspas Em conta Se você fosse, por exemplo Comprar os produtos separados A Charlotte Tilbury A Charlotte diz que são 4 glowing shades, né? São 4 tons luminosos Que tem pigmentos perolados, lustrosos Textura em gel glow iluminadora Que proporciona um efeito liso e translúcido E eu concordo muito com esse efeito liso e translúcido Diz que tem polímeros suavizantes Para um acabamento soft focus É um acabamento de filtro E realmente eu também concordo A pele fica muito bonita com esses produtos Tem um diferencialzinho do produto em pó Realmente Não tenho dúvidas disso O efeito dos produtos na pele É suave ao ponto de não deixar marcas evidentes da aplicação Espumam assim como uma nuvem na pele Especialmente o iluminador e o contorno O blush tem que cuidar Pelo menos essa A Love Guys Não tem que dar uma cuidada Porque senão fica realmente chinelado Que os tons são bem escurinhos Aliás, essa paleta Ela foi pensada para tons mais médios A escuros Não acho que uma negra aproveitaria totalmente a paleta Só por causa da parte do contorno Que eu acho que talvez numa pele negra O contorno não vai funcionar Mas todos os outros eu acho que funcionaria A Light Gazzam, que é a versão mais clara Foi pensada para peles muito claras E médias bem clarinhas Então eu acho que peles médias Mais assim, estilo da minha Já não conseguem assim Fazer com que um dos produtos Ele funcione completamente O contorno funciona Um blush funciona O iluminador funciona Mas tem um outro produto Que é um semi blush Assim como se fosse um blush topper Que eu acho que não aparece Eu tive a Light Gazzam Nas minhas mãos, né? De uma amiga E eu achei que não sobressaiu muito no meu rosto Então eu preferi realmente A Love Gazzam Foi muita dúvida no início Não sabia se pegava a Light Se pegava a Love Mas eu fiquei muito satisfeita Com a Love Eu acho que assim Foi sem arrependimentos Eu acho que não poderia ser a outra Uma coisa que é preciso ressaltar Que muita gente não tem entendido É que a fórmula dela é diferente Na verdade Além da fórmula Ela é firmemente prensada aqui Então faz com que Na verdade O produto ele tenha um efeito Um pouco cremoso, né? Na pele Parece que está ficando Um efeito cremoso Mas na verdade não é cremoso É uma textura híbrida De gel E pó Mas você não se vê o pó Aqui no pó soltando Eu acho que inclusive É boa para a viagem Justamente por isso Porque ela deve ser um pouco Mais difícil, né? De soltar E de quebrar, né? Porque ela é toda Prensadinha, né? Vocês vão saber Do que eu estou falando Quando vocês lembrarem Desse produto da MAC Dessa linha Extra Dimension É mais ou menos isso Que é essa fórmula Dessa paleta aqui Então não é aquele estilo De paleta Que você vai lá Esfrega o pincel E é aquele soco De pigmentação É uma pigmentação Um pouco mais difusa Um pouco mais pertencente E não se espera Diferente disso Da Charlotte A cara dela Lançar um produto Assim Apesar de não ser Tão inovadora Essa textura É a cara dela É a cara da marca Porque as maquiagens Da Charlotte Gente, entendam Que não é o estilo De maquiagem Da Anastasia Por exemplo Que você, né? Aplica sombra E é aquele grito Né? De pigmentação É uma coisa mais suave Né? São acabamentos Assim mais na vibe Red carpet Aquela coisa bem natural Bem elegante Essa daqui Pigmenta bastante Eu não tenho Nenhuma reclamação Tanto na parte De iluminador Quanto de blush De contorno Vocês também vão ver Né? Essa paleta aqui É o time chinelada Tá? E a paleta Light Gasm É quem é fadinha Quem gosta assim De uma pigmentação Um pouco mais suave Uma maquiagem mais suave Né? É assim que eu separo Essas duas paletas Muita gente me pergunta também Ah, qual que eu compro? A da Charlotte Glow Gasm Ou a da Natasha Denona A Bloom Palette Gente, elas não tem nada a ver A Bloom Ela tem dois tons de blush Sendo que Esse tom aqui É um tom assim Cremoso mesmo Cremoso real Né? Tem esse tom cremoso De iluminador também Pra você aplicar na face Mas um blush Muito luminoso E mais um outro iluminador A paleta Bloom A paleta Bloom da Natasha Ela não tem contorno Apesar da Bloom Ser minha favorita Porque ela é meu produto Favorito do ano de 2019 Sem dúvidas A paleta da Charlotte Tilbury É uma paleta mais completa Se você, assim, tem poucas maquiagens Se você é mais básica Assim, quer uma coisa Pra, por exemplo, levar pra viagem Que tenha tudo A da Charlotte É uma paleta mais completa Mas, assim, a da Bloom Também é maravilhosa Se você é apaixonada Por blush iluminador Você também não vai se arrepender Com a Bloom Mas eu acho que elas são Bem diferentes Inclusive em questão de tonalidade Vai depender muito Do seu objetivo Inclusive financeiro também Porque a Bloom Custa 55 dólares A da Charlotte Ela custa 20 dólares a mais Mas, em compensação A da Charlotte É também uma paleta Mais completa Gente, a princípio Essas paletas Elas são edição limitada Eu não sei se a Charlotte Ela vai trazer depois Pra linha permanente Mas, a princípio É edição limitada No entanto, a Charlotte Ela não faz muito produto Assim, igual outras marcas Que esgotam E depois os produtos somem Fica um tempo Dá um tempo Assim, legal Pra as pessoas comprarem Pra as pessoas veem Se realmente elas vão gostar Procurar vídeo E tal Aquela coisa Ai, meu Deus Corre que vai esgotar A Charlotte Até porque os produtos Gente, são bem caros Não é todo mundo Que consegue pagar E, gente Falando em pagar A minha Ela da lojinha Comprando com o Lua Aquela lojinha Que eu sempre indico pra vocês A Lua Ela aceita cartão Em 12 vezes Tem o cupom Lua De pra 5% de desconto Que não é muito Mas já é alguma coisa Tem desconto pra quem paga No Paypal Também 12 vezes a perder de vista Num cartão de crédito A Lu Só falta aceitar Os nossos rins Né No mercado negro Porque, olha Ela aceita de tudo A forma de pagamento lá É muito maravilhosa Eu sei que a Light Gazam Tem a pronta entrega E a Love Gazam Eu não sei se tem Alguma remessa Ainda pra chegar Mas Entre em contato com ela Que vocês vão saber Assim, se tem pra chegar Se dá pra reservar Eu vou deixar os contatos dela Todos aqui embaixo No inbox E é isso, gente Vamos à aplicação Vocês vão ver a paleta Glow Gazam Em ação Aqui Vocês vão ver que também Dependendo do pincel Pode ficar mais ou menos Pigmentado Tem esse truquinho Aí Então vem comigo Swatch bem de pertinho Da paleta Dá pra ver A textura do contorno E que ele não é tão escuro Assim Ele não é tão diferente Do contorno do Light Gazam Né Da paleta Light Gazam Eu não acho que tenha Assim um absurdo De diferença Tipo esse É muito mais escuro Que aquele Né Então acho que por isso Acho que peles claras Também consegue Usar a paleta Love Gazam Até porque Olha o Esse tom de blush Mais clarinho Como ele é mais claro Né Tirando esse blush Aqui o segundo Que realmente É bem mais escuro Ele é bem mais queimadinho Os outros tons Também acho que funcionam Pra peles assim Um pouco mais claras Que a minha também O iluminador também Não é tão escuro Não é aquele dourado Com fundo muito amarelado Ele tem um fundinho claro E ele não tem partículas De brilho Olha Só luminosidade São produtos realmente Muito luminosos É pra quem curte E agora aqui Um zoom na paleta Vocês podem ver Que o relevo Ele se mantém Por causa Na verdade Da textura De como elas São prensadas Eu já usei ela Várias vezes Mesmo assim Eu consigo ver O relevo ainda Ele vai se perdendo Bem Aos poucos E aqui Vou fechar A embalagem Aqui no espelho Também tem Uma estrelinha Que é apenas Um detalhe O espelho também É muito bom Na paleta Foco nesse relevo Maravilhoso Tá vendo? É bem lindo Gente É bem lindo mesmo As cores Também Eu gostei muito Da seleção de cores E eu vou começar Aplicando o contorno Eu peguei um pincelzinho Tá vendo? Assim Bem padrão De blush Contorno mesmo E eu vou Começar aplicando Ó Tá vendo? Pega o produto Ó Tá vendo? Como é pigmentado? Ó Então esse aqui É um pincelzinho Eu acho que acredito De cerdas Mais naturais Então tá vendo? Ó Pega bastante produto Então tem que ter cuidado Né? Esfumar bem A sorte que esse produto Ó Esfuma super bem Depois você pode pegar Um pincel Assim maior Ó E ajudar A esfumar Mas ela é pigmentada Viu? Pra quem achou Que não seria Ó Tá vendo? Ó Como fica suave Como fica bonito Olha gente Como tá bonito O contorno Então vamos fazer Do outro lado Do outro lado Eu vou aplicar Com um pincel Estilo esse aqui Da Mariana Saad Que ele tem Ele tem essas cerdas Assim bem densas Pra que vocês Possam ver Ó A aplicação Com esse pincel Aplica Pigmenta Mas tá vendo Não é aquela surra Que foi Aquele primeiro Pincel De cerdas naturais Então os pincéis Com essa paleta Fazem toda a diferença Ó Esse pincelzinho De cerdas naturais Ele pega mais O produto Né? Do que esse pincel Que é densão Né? E na verdade Ele é de cerdas sintéticas Então esse aqui Ó Aplica mais levemente Mas olha É pigmentado também Só que fica Bem suave Então como Eu sou time Pigmentação Eu vou voltar Com esse pincel Aqui Porque Esses pincelzinhos Aqui Gente Esse pincel Muito barato Muito barato Não tem nem marca E é um dos melhores Pincéis Que eu tenho Pra blush Contorno Geralmente eu deixo Até na bolsa Eu tenho E eu achei A tonalidade Do contorno Assim Muito boa Dá pra aplicar Também com o pincel Usão fofão E dá uma usada Como bronzer Eu achei A tonalidade Assim Muito coringa Desse contorno Agora vamos aplicar O blush Pra que vocês possam ver Eu vou aplicar Esse mais escuro Aqui Gente Esse blush É fantástico Eu gosto Eu gosto De aplicar Com esse aqui Da It Cosmetics Ele não é de cerdas naturais Então ele aplica Também Bem suave Mas o blush Eu já prefiro Aplicar Mais suave E ir construindo Eu vou aplicar Aqui pra que vocês Possam ver Ó Ele fica Muito bonito Muito bonito Mesmo Tá vendo Ele é escurão Mas se você aplicar Com um pincelzinho Bem Tá vendo Olha como ele é molinho Ó Ele fica Você consegue ir construindo Aos poucos Eu acho melhor Construir Aos poucos Do que aplicar Tipo muito De uma vez Olha Como ele fica Maravilhoso Tá vendo Olha como não fica Muita marcação Evidente Né Ó De um produto Pro outro Então esse pincel Aqui é meu favorito Esse outro lado Eu vou aplicar Com esse pincelzinho Aqui da MAC De blush Pra que vocês Possam ver Ó Tá vendo Como Não sei se tá dando Pra ver Mas pega Mais produto Olha Como Os cerdas Naturais Ele fica Mais chinelada Já ficou chinelada Olha Como essa aplicação Tá muito mais Flawless E essa aqui Tá tipo Tá marcadaça Né Então Eu prefiro Ir construindo Eu confesso Que eu prefiro Aplicar Menos Ir construindo Do que Aplicar Muito E ficar Essa chineladinha Básica Que depois Eu tenho que Vim aqui E esfumar Né Olha como Esse lado Ficou mais natural Ficou mais belo Esse lado Aqui ficou Um pouco Mais marcado Então Pincéis De cerdas Naturais Como esses Aqui Eles vão ser Aquele time Pigmentação Né E pincéis De cerdas Sintéticas Né Como esse Que eu usei Como esse outro Aqui que eu usei Pra bronze Eles vão aplicar De uma forma Mais natural Eu vou dar Uma esfumada Com um pincel Assim mais Fofo Sabe Olha Tá vendo Como fica Belo E bonito E tem outros Estilos Desse pincel Por exemplo Esse aqui Mais gordão Também aplica Bem suave Ele é o MS5 Da Mariana Saad Tá vendo Ele faz um carinho Aqui na pele Então aplica De uma forma Que eu prefiro Né E não sei se vocês Estão vendo Mas ó O blush É luminoso Ele traz Uma luminosidade Pra pele Agora eu vou Aplicar O iluminador Esse iluminador Aqui Eu vou aplicar Com meu pincel Favorito de iluminador Que é esse aqui Da Real Techniques Ó E ele É um iluminador Muito belo Tá vendo Olha como Ele não marca Muito as texturas Ele é muito 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 fininho O blush Ele marca um pouquinho Porque ele é bem 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 luminoso Gente Ele é bem luminoso Real Mas o iluminador Eu acho que não marca nada E ele Tá vendo Ele se espalha Ele vai derretendo Na pele Não fica aquela listra Sabe Aquela lista Que as vezes O pó Dá aquela marcação De pó Ó Uma coisa assim Bem bonita Bem rica Real Eu não tenho Nenhum pincel Assim De cerdas Naturais Mas ó Com pincéis Assim ó Tá vendo Fica ainda mais bonito Que espalha Ainda melhor Ó Gosto muito Desse iluminador E agora Pra vocês verem A performance Desse produto aqui Que eu ainda Não usei Né Porque eu já usei Todos esses três Eu vou aplicar Nos olhos A Charlotte Ela fala que também É pra aplicar Nos olhos Olha Dá uma corzinha Assim Bem Linda Tipo um rosadinho Assim Meio pêssego Ó Só pra vocês Poderem ver O tonzinho Que fica Na pálpebra Amo muito Também Esse aqui Eu gosto Do mais escuro É o meu favorito Mas esse aqui Também É muito lindinho Você pode também Jogar por cima Aqui ó Da onde você já tinha Aplicado Só pra dar Uma luminosidade a mais Eu queria que vocês Vissem ao vivo Porque o que acontece aqui Quais luzes As luzes elas realçam O contorno Os contrastes Do rosto Né Mas ao vivo Não tem nenhuma marcação Não tô parecendo Aquele sorvete Napolitano Que tá O bronzer aqui O blush aqui E o iluminado Em cima Né Aquela Aquelas três listas Tá parecendo Que é uma coisa Meio que só Assim sabe Um queimadinho de sol Né Aqui com iluminado Tá super difuso Na pele E é isso que eu mais gosto Ó O outro Que eu não apliquei Tá vendo Bem difusozinho Na pele Ele fica assim Esse tonzinho Assim Mas ambos São bem luminosos Nessa paleta São produtos assim Luminosos Pra sua pele Ficar assim Bem radiante Então Pipa Eu voltei com o meu lookinho Full Glowgasm Aqui no início dos olhos Eu apliquei o iluminador A Charlotte também Usou Num vídeo Que ela tem Lá no site No próprio site dela Essa parte aqui De contorno No côncavo Então se você quiser viajar Com essa paleta Só levar ela Os produtos funcionam Tanto pra face Quanto para os olhos Tá vendo Fica um brilho Assim bem sutil Né Uma pálpebra Assim bem perseguinho Com um brilho Assim bem bonito Ó Tá vendo Como fica Elegante Ao mesmo tempo Você sabe Que tem um contorno Aqui Mas não ficam As marcas Não se vê Partículas de brilho Caindo aqui Pelo rosto Perdidas Perdidas Né Então eu acho Que fica Uma make Assim super elegante Eu não tenho palavras Pra essa paleta Porque Além de tudo Ela é linda Ela é linda Da gente ver Assim De olhar A gente tem um prazer Né De aplicar ela No rosto Porque Uma lindeza Dessa Você Assim Vai querer Usar Sempre São Na verdade 5 e 32 Da noite Vou Mostrar Aqui o relógio Que O casaco Tá tapando Né Eu apliquei Essa maquiagem De manhã Tudo bem Que hoje Não está calor Né Mas Eu estou Um pouco Oleosa Como vocês Podem ver Aqui na testa Aqui nessa área Um pouco Oleosa Já do decorrer Do dia Mas olha Os produtos Estão aqui A duração A fixação Deles na pele É muito boa Dá pra ver Também um pouquinho Os meus poros Porque Por esses dois Produtos aqui Que Em tese Eu uso Como blush Eles serem Mais luminosos Tá vendo Eles dão Uma Refletida Aqui nessa área Onde eu tenho Mais poros Mas acho que fica Tão bonito Na pele Essa luminosidade Essa naturalidade Que eu sinceramente Eu particularmente Eu supero Isso Porque olha Olha como tá Assim A pele tá bela Tá radiante Eu não tô nem um pouco Incomodada Porque sabe Eu abracei Essa radiança Na minha vida E eu acho Que essa paleta A gente tem que entender Na verdade A proposta dela Eu acho Que eu fiz Uma excelente escolha A Lovegasmo É a paleta Que realmente Aparece no meu tom de pele Graças a minha amiga Mariana Brito Lá em São Paulo Eu tive A Lightgasmo Nas mãos Eu pude testar No meu rosto A Lightgasmo Não seria Pro meu tom de pele Eu acho que ela Ficaria muito clarinha Não o contorno Nem o iluminador E tem um produto De blush Também Que chegou a aparecer Mas esse produto Aqui Na paleta Lightgasmo Ele é um blush Topper Ou um Um produto Iluminado Ele é muito Muito translúcido Ele não apareceu Na minha pele Então Com essa paleta Aqui A Lovegasmo Eu tenho 100% De aproveitamento Dos produtos Se você está Com seus boletos Em dia Se você quer Um produto Que vai Ativar Toda a luminosidade Da sua pele Se você está Nesta fase Luminosa Igual a minha Que eu me encontro Eu acho que você Tem tudo Pra curtir Essa paleta Então é isso Gente Não esqueçam De curtir O vídeo De comentar O que vocês Acham Da Glowgasmo Se vocês Pensam Em comprar Se vocês Já compraram Se vocês Tem Se vocês Gostam Comentem Tudo Vamos trocar Aqui figurinhas Aqui nos comentários Ó Grande beijo Pra vocês Tchau 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 Tchau